Nesse vídeo que eu vou explicar pra você é qual é o propósito do HTML, o que é o HTML. De fato, de forma direta é isso. Mas eu não vou te stressar aí explicando, eu vou te motivar porque o HTML existe, vou te dar um contexto ali, então segura aí, não vai ser um tapa na cara, beleza? Vai ser bem de boas, a gente vai aqui na calma. Então partiu ali pro nosso projeto. Pra explicar o HTML, eu vou explicar baseado no desafio avançado que eu te propus, que era fazer o HTML do nosso header. Eu só pedi pra você fazer o HTML, não pedi pra você fazer a parte visual. Só que eu não expliquei o que era HTML e essa é a ideia do desafio avançado. Então vamos tentar fazer o mesmo rolê. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou abrir dentro do Visual Studio Code a nossa pasta do nosso projeto. Então eu vou dar um CTRL, barra aqui, vou abrir o Visual Studio Code, meu editor de texto. Então tá aqui aberto o Visual Studio Texto, eu vou copiar pra uma outra área de trabalho, vou deixar aqui no esquema. Então tá aqui o nosso editor de texto. Ah, isso daqui é o que eu fiz na aula anterior. Então eu vou fechar esse rolê, beleza? Deixa eu fechar aqui, abrir de novo, que eu acho que ele já vem fechado agora, sem nada. Não vem. Mas se eu clicar aqui com o botão direito, eu consigo fechar, não consigo nesse rolê? Deixa eu ver, colapse. Não consegui, mas não tem problema. Botão aqui, ó, no File, eu vou dar um Open Folder. Vou clicar em Open Folder e abrir o nosso projeto, não da área de trabalho, beleza? A área de trabalho não serve mais. É aquele que tá dentro da nossa pasta pessoal. A gente tem aqui a pasta GitHub. Dentro da pasta GitHub eu tenho curso HTML, sucesso feliz. E vou dar um OK. Aí ele vai abrir um outro, o Visual Studio Code. Então eu vou... Ah, não fechou, já fechou o outro, beleza? Eu achei que ia ficar com dois, ó. Achei não tá com dois, tá só com um. E eu não tenho nada nesse projeto aqui, ó. Nadinha, nadinha mesmo, tá vendo? Curso HTML, CSS feliz. Nada. Então eu vou criar um novo arquivo. Eu vou criar o arquivo da nossa página inicial. Como é que a gente chama a nossa página inicial? A gente chama de Index, beleza? Esse é o hábito mesmo. Essa já é uma boa prática pra você já ir aprendendo. Index é o index de um livro. Pensa nessa ideia. Então isso é um padrão que é importante você manter. Porque quando a gente for colocar esse site no ar, colocar ele em produção, e a gente vai fazer isso durante esse curso, a gente precisa que esse nome esteja definido dessa maneira, senão a gente vai ter que mudar algumas configurações que é um pouco mais chata. Então quando você vai colocar em produção, esses servidores que vão disponibilizar o site pras pessoas acessarem, eles estão configurados para saber que a home, a página inicial, é a Index. Beleza? Então eu vou dar um index.html na felicidade e vou dar um Enter, beleza? E aí eu já coloquei uma coisa que eu não expliquei. A extensão, né? O .html, ele é necessário, beleza? Pra você definir que o conteúdo que vai ser escrito aqui é HTML, mas você não sabe o que é HTML, então eu vou te explicar aqui na moral bem de boas. Mas de forma bem intuitiva, se você fosse colocar esse conteúdo que está no topo já direto para aparecer, você colocaria assim, logo, né? Marco Bruno, que a gente tem ali no topo, beleza? Marco Bruno, um texto. Esse é o logo meu aqui. Depois a gente tem skills, projetos, sobre contatos. Então eu escreveria na ordem, né? Skills, Enter, projetos. Está em letra maiúscula? Está em letra maiúscula. Então vamos deixar em letra maiúscula aqui, ó. O S está em letra maiúscula. Projetos, depois a gente tem sobre, contatos, e a gente tem mais um ali, né? Que é download CV. Download CV. A gente até mandou o inglês aqui, né? Baixar CV fica muito estranho para a nossa área. É a mesma coisa que skills. Skills fica muito estranho se não for o termo inglês. Tem alguns termos em inglês, você vai ver que o pessoal da nossa área está mais acostumado com o termo inglês, por conta da linguagem ser inglês, a nossa comunicação ser muito em inglês. Então não traduzir. Top, eu acho estranho traduzir essas palavras, beleza? Eu acho muito estranho mesmo. Então eu vou salvar aqui, bonitinho. Agora sim já está o rolê. Então eu tenho esse código, já tenho ele funcionando, e já consigo abrir ele no navegador por ser um HTML. Mesmo não ser um HTML, eu conseguiria abrir. Só que perderia o sentido, o nosso propósito, que é explicar o HTML em si. Então a extensão é interessante você manter, beleza? E o ícone bonitinho já está aqui, porque a gente instalou na aula anterior esses ícones bonitinhos aí, né? Foi bem legal ali. A gente viu uma extensão do VS Code, e a extensão do ícone. Então beleza, ó. Essa estrutura eu quero abrir agora dentro do navegador. O que eu vou fazer? Eu vou ali no Explorer, como você quiser chamar aí, onde fica o seu rolê, efetivamente, né? De você abrir os arquivos e tudo mais. Vou até a pasta do GitHub, vou até a pasta aqui do projeto, vou clicar com o botão direito e vou abrir aqui, ó. Abrir com o navegador Web Firefox. Se você estiver no Windows, vai ter o abrir como ali. Aí você abrir como, escolhe o seu navegador preferido, que tem que ser o Firefox. Não é? Vai virar aí. Vou te convencer a isso, ó. Então repara, olha que interessante. Se eu fechar aqui, eu posso fechar esse rolê, né? A gente já tem o mesmo resultado, ó. Aí a gente tem aqui a foto, tudo bem que a foto não carregou, mas o restante aqui, ó, a gente tem a palavra escrita skills. Na sequência a gente tem projetos, na sequência sobre, contatos e download. Então tá faltando só a parte visual, carregar a foto, beleza? Tá vendo como não é difícil o HTML? Isso é um HTML, tudo bem que ele não é válido, mas é um HTML, beleza? Aí começam alguns problemas pra lidar. Por exemplo, isso daqui é um HTML, né? E sai um texto. Agora a pergunta que eu tenho pra você, esse texto é o quê? Beleza? Ele é um texto solto, ele é o título. Isso aqui é um botão, beleza? Mas como você sabe que é um botão? Se eu perguntar pra você, aonde que tá o título? Talvez você chute. O título da página tá aqui, ó, Marco Bruno. Ou Front-End Developer. Essas informações são um título. Isso aqui seria o quê se você fosse chamar? Talvez você chamasse de lista, skills, projetos, sobre, contatos. E esse aqui, o nosso vermelhão, você talvez chamasse de botão. E aqui você tem uma imagem, né? Talvez chamasse de imagem, ou até o logo do site. Legal? Então você dá nome às coisas de forma visual. Qual que é o problema? O HTML, aí eu vou até puxar a tela aqui. O HTML tem um rolê um pouco diferente que ele não enxerga como nós enxergamos, beleza? Se você é uma pessoa vidente, se você é uma pessoa que enxerga, beleza? Você acaba conseguindo ter esse reflexo na tela. Você vê a tela, você vê o visual, e você conclui baseado no visual, baseado num conhecimento que você tem aí muito atrás, pra quem... Então é um reflexo do impresso. Você via a sua revista, a revista tem as caixas lá, os títulos todos em caixa alta, todo bonitão na revista, e você sabia que aquilo era o que estava chamando a atenção, era o título, beleza? E a gente chamou isso popularmente de título. Dentro do HTML é um pouco diferente o rolê. Como que funciona, né? A gente tem um título, mas o HTML é cego por si só. Então a gente tem que, de alguma forma, representar que isso daqui é uma lista e que essa parte de baixo é um título. Que isso é um botão, o download, aqui você vê, é um botão. Skills, projetos, sobre contatos, é uma lista em si. O logo é uma imagem. Então a gente tem que representar isso no HTML, beleza? Aí que entra o HTML e todos os seus códigos. Aí a gente vai começar a escrever código do HTML em si, beleza? Deixa eu ir para o Krita que eu já vou explicar para você. Então como que funciona? De alguma maneira, eu tenho que definir ali que, por exemplo, o logo é uma imagem, beleza? Como é que a gente faz isso? A gente usa o que a gente chama de tag. Então a gente tem dentro do HTML um rolê chamado tag. A tag, como que ela funciona? Ela tem uma estrutura muito simples. Ela é da seguinte maneira. A gente tem aqui um sinal de menor, beleza? O nome da tag, que vem na sequência, aqui feliz. Sinal de maior. E depois a gente tem uma tag de abertura, que é essa estrutura. A tag de fechamento, como que ela funciona? Sinal de menor, barra, o mesmo nome da tag que a gente aplicou ali em cima. Nome da tag e o sinal de maior. O conteúdo que vai dentro aqui, que a gente vai colocar entre a tag de abertura e a tag de fechamento. Esse conteúdo, um texto que a gente coloca aqui dentro. É o que essa tag vai representar. Como título, por exemplo. Então como é que eu represento um título como a tag do HTML5? A galera que escreveu o HTML é bem preguiçosa. Então a galera foi simplificando algumas coisas. Então se eu fosse representar um título, beleza? Tipo Marco Bruno. Olha como é que fica no código. Eu já vou mostrar no código para você. Lembra dessa estrutura de tag de abertura e tag de fechamento. Se eu fosse colocar na sequência aqui, Marco Bruno, beleza? Então eu vou colocar aqui, sinal de menor, H1, fecha sinal de maior. Nosso VS Code, ele já cria a tag de fechamento para a gente automaticamente. Então ele acabou criando aqui. Eu vou selecionar tudo. A tag de fechamento. Vou dar um Ctrl X e vou jogar para o final. Então essa é a estrutura aqui. O nome da tag entre a tag de abertura e o nome da tag de fechamento. O que a gente está fazendo? Demarcando que esse texto, Marco Bruno, é o título da nossa página. E nós temos a lista aqui. Eu vou mostrar a lista para você também. Então esse é o título. E como é que a gente definiria o subtítulo? De forma intuitiva, se você fosse chutar, se H1 é o título, aí você chutaria, opa, o H2 é o subtítulo. E eu posso colocar aqui, Front End Developer, beleza? Aí a gente já tem uma estrutura legal. A gente tem um logo ali, né? O logo a gente vai ter que apresentar com uma outra tag que é um pouco diferente. Eu já explico ela para você. Mas repara o seguinte, eu quero que você fique bem atento a isso. Tag de abertura e tag de fechamento. Toda vez que você tem um começo, um meio e um fim, você precisa da tag de abertura e da tag de fechamento. Decora isso, beleza? Se você tem um começo, que é o começo aqui do meu título, do meu nome. Um final, que você quer falar que acabou o meu nome. E aí você tem a tag de fechamento, beleza? Então você tem o começo, que é o começo do nome. Que aí você põe isso como uma tag de abertura. O conteúdo, que é o meio, beleza? E o final, que aqui é a nossa tag de fechamento. Essa é a estrutura. Você precisa de tag de abertura e tag de fechamento. Por que eu estou falando isso? Algumas tags não precisam de tag de fechamento. Algumas, beleza? Quando que acontece isso? Quando não tem um começo, meio e fim. Quando você não tem a definição de um começo, meio e fim, você só precisa da tag de abertura. Existe uma outra forma de você informar aí que acabou a tag, beleza? É muito mais tranquilo. Então fique atento nesse detalhe. Começo, meio e fim. Esse é o rolê. Começo, meio e fim, você precisa. Aí eu vou só passar algumas outras tags aqui para você. A tag de parágrafo é só P. Então se você for escrever um texto longo, um texto prolongado aí, e a gente tem parágrafo aí, seria o P. P de parágrafo. Então tudo tem. Agora o head. O head é de quê? O H, né? O H é de head? Não. O H se trata aqui, na verdade, é de heading. Beleza? De cabeçalho. É o título, né? Eu não sei como expressar isso aqui. Acabo expressando o correto, é o título. Que vai de H1 até H6. Beleza? A gente tem isso, esses níveis de título. Mas quando a gente está programando para o site, a gente está fazendo um site, é muito raro a gente passar do H3. Toma muito cuidado se você está fazendo um site, um site, e você está passando de H3. Provavelmente você está abusando dos seus títulos, do nível de título. Beleza? Então por que existe até H6? Talvez você esteja se perguntando. Se eu vou usar só até H3, na maioria dos casos, para que inventar o H6? O HTML inicialmente foi escrito para compartilhamento de teses científicas. Então dentro de uma tese científica, faz sentido você estar até o H6. Você chegar até H8, sei lá, se puder aí, nessa maluquice. Então fazia sentido, dentro de uma tese científica, dentro de uma mesma sessão, você ter vários títulos, várias possibilidades, vários níveis de jerarquia. Isso é o que a gente chama de HTML semântico. Você demarcar o conteúdo com as tags corretas. Semanticamente, escrever um HTML semanticamente, é você usar as tags corretas para demarcar o conteúdo corretamente. Eu já vou dar essa introdução agora e vou revisitar esse conceito de tag semântica, de HTML semântico, como você quiser chamar, porque isso é muito importante, beleza? Sabe quando você busca um site no Google? Aí você está lá no Google, felizão, buscando o site. E aí o primeiro site está lá na busca orgânica, não naquele pago com propaganda. Tem a propaganda e depois, logo embaixo, tem a busca orgânica, que a gente chama. Essa busca orgânica, uma das coisas que determina para um site estar em primeiro, é uma das coisas mais importantes, beleza? É o como você escreve o HTML do site. Então o jeito que você escreve o HTML, quanto mais semântico, mais correto estiver, mais fácil do Google saber do que se trata aquele site e mostrar numa busca, quando ela for pertinente, que o seu site apareça, beleza? Então por isso que é importante você escrever um HTML semântico. E se você gosta de dinheiro, não estou preocupado de digitarem primeiro no Google, você pode ir para o lado sentimental da coisa, que é pessoas que não são videntes, pessoas que não enxergam, beleza? Elas não conseguem usar um site que não estão com o HTML semântico. Então escrever um HTML corretamente, usando as tags corretamente, é importante desde o começo para você dar a possibilidade de uma pessoa que não é vidente usar o seu site. Ela vai ter mais facilidade de entender do que o seu site se trata, quais são as informações que estão no seu site, beleza? Porque ela realmente tem o leitor de tela, ela tem um software que lê as telas. E aí como que esse leitor de tela sabe que o título é um título? Baseado nas tags. Então baseado na tag, ele sabe que aquilo é um título e avisa a pessoa que está lendo com o leitor de tela, beleza? É impressionante a velocidade desse leitor de tela, é assustador a velocidade que ele lê. Eu não consigo entender nada. Mas as pessoas que não são videntes conseguem ler de boa. É bem feliz. Top. Então essa é a estrutura que a gente tem que se preocupar. Então sempre se preocupe. O HTML tem que ser semântico. Então a gente vai usar essas tags corretas. Top. É assim que funciona a base do HTML para a gente. Tag de abertura, tag de fechamento, quando tem um começo, meio e fim. E mais para frente a gente vai ver uma tag que não tem tag de abertura e nem tag de fechamento. Top. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É só uma introdução do que é o HTML. A gente fez uma sujeirinha. Então o HTML basicamente é uma forma de a gente estruturar o nosso conteúdo. Essa parte é legal. Ele estrutura. Então o HTML tem aí basicamente algumas responsabilidades que eu vou definir aqui para você agora. Se liga só. Então vamos voltar ali na lousa. Então o HTML tem algumas responsabilidades. Então eu vou definir aqui para já ficar interessante desde o começo. HTML. Quais são as responsabilidades? Tudo que é conteúdo, tudo que é texto, imagem, que retrata conteúdo, que passa informação para o usuário. Quando eu falo conteúdo é que está passando informação. É responsabilidade do HTML. Então o conteúdo tem essa responsabilidade. Só que esse conteúdo não pode ser solto. Ele tem que ser usado as tags para realmente definir o quê? Definir para a gente, beleza? De forma semântica do que se trata aquele conteúdo. Então a gente define o conteúdo. Então outra coisa que é importante são as tags nesse rolê para definir de forma semântica. Fechou? Essa é a ideia. Então o HTML semântico é o conteúdo com as tags sendo usado corretamente. Eu quero que você entenda por aqui. Depois eu vou explicar por que também entra a parte de estrutura. A parte de estrutura no HTML entrou no HTML5. Aí a gente tem uma parte de estrutura. Mas eu explico quando a gente usar. Que aí a gente acrescenta a estrutura nas responsabilidades do HTML. Então a responsabilidade do HTML é conteúdo e ser usado o conteúdo de forma semântica usando as tags corretamente. Top? Agora sim. Valeu, brigadão. E é isso que eu queria te passar nesse vídeo. O básico para a gente começar a escrever HTML e bora para o próximo. E é isso que eu quero te passar. E é isso que eu quero te passar.